Responde essa pergunta pra mim agora, qual é a estação que você está vivendo hoje na tua vida? Qual é a estação que você está vivendo agora? Quem sabe uma estação boa de alegria, de conquistas? Ou uma estação de dor, de sofrimento, de luto, de sombra, escuridão? Escuta o que a palavra de Deus diz a respeito das estações. Jeremias 17, 5 O maldito é o homem que confia em outro homem, que se acha capaz de resolver tudo no braço, põe o Senhor de lado com desprezo, Ele é como um arbusto plantado no deserto. Longe do solo bom, a sua raiz é seca, vive sem propósito, numa terra em que nada cresce. Mas feliz é o homem que confia no Senhor. Ele é como árvore plantada no jardim do Éden, com as raízes perto do rio. Não se preocupa nem com o verão mais quente, nem com o inverno mais frio. Passa pela seca com tranquilidade, dando fruto em todas as estações. Se você quiser viver bem, viver feliz, em todas as estações da tua vida. Escuta isso. Confia no Senhor. Confia no teu Deus. Confia no teu Pai. Isso vai fazer você gerar frutos em todas as estações. E até no teu dia mais difícil, até no dia do teu maior sofrimento, a tua vida vai continuar gerando frutos. Você crê nessa palavra? Diga amém nos comentários. E me segue que eu vou ser boca de Deus na tua vida no dia em que você precisar.